E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Mais um por dentro da garagem, bora lá? Ó a frente dessa bicha, velho. Nossa, velho, eu todo dia fico namorando ela. É o seguinte, vamos trocar agora, mais um por dentro da garagem, vamos trocar agora as manetes. Chegaram! Vamos aqui. Essa é a do freio. Né, vamos lá. Tô nem aí pra direitos autorais, bicho. Gosto de música, eu boto música, eu boto a música que eu quero. Se bloquearem, bloqueou, não tô nem aí, velho. Essa porra não existe não, velho. Você tá até ajudando a divulgar a porra das músicas, ficam de frescura. Ah, velho, vamos. Vai, 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 vai. Bom. Saiu uma. É, tá com cara que este tá igual. Também, né, velho. Ah, tá. Desculpem. Desculpem. Tem alguma coisa que tá faltando. Você tem que prestar atenção no que tá fazendo, cara. Não faz isso não, doido. Presta atenção no que você tá fazendo, velho. Ok. Os caras fazem um negócio muito bem feito, velho. Né? Os caras fazem um negócio já... Peraí. Peraí, lê. Tem que ser um negócio muito... Tem que entrar primeiro. É, tem que entrar no buraquinho. Deixa eu ver se entra, né? Perfeito. Então... Eu é que tô levando pau. Muito escuro. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui, assim. Vamos ver lá. Vai ter que entrar, né? Deixa eu ver aqui. Aqui vai entrar aqui, assim. Parar aqui, né? Problema tá sendo aqui agora. Vamos, filho. Vamos, filho. Come on, baby. Come on, baby. Eu não assisti o vídeo, velho. Pra botar esse aqui. Como é que coloca ele. Achei que não precisava, né? Opa! Entrou. Acontecendo alguma coisa que não tá entrando, velho. Será que algum cabo tá batendo aí? Não, velho. Eu só puxo a entrada. Opa! Agora... E aí? Será que ficou bonito, meu irmão? É isso aí, bicho. O original papai guarda, né, velho? O papai guarda original. Vamos lá. Um já foi. Né? Um já foi. Vou botar o parafusozinho de baixo, que é o contraporca. Esqueci de trazer a chave dela. Não tem nada, não. Quer dizer, botar o original. Aqui dentro, né, velho. A marca deles aqui, ó. Construtores Racing Group. Vem, papai. Vem, vem, vem. Vem guardar. Ó, galera. Por um motivo que eu não tô indo andar de moto, ó. Tava fazendo mal sol. Aí toda tardezinha chove. Aí como é que o cara vai andar de moto, meu irmão? Eu não ando por necessidade, velho. Eu ando por prazer. Entendeu? Aí é complicado, velho. Você não anda. O cara que anda por prazer... Eu não vou sair na chuva, né, velho? Molhar a moto, ter trabalho pra limpar, pra lavar. Só por sair. A gente sai... No meu caso, eu saio pra me divertir. Você não vai se divertir na chuva, porra. Então... Sorry. Sorry. Vamos entrar com a outra aqui. Essa é o bicho. Essa daqui, velho... Ela não é tão fácil, não. Como a gente pensa que é. Tá, velho? A porquinha. É. Vamos... Fazer a coisa com... Cautela. A chave 10 embaixo. Soltar ela. Eu não vou mexer no cabo da embreagem nem com a macaca, filho. Não mexo nem a pau. Eu troco na força aqui, mas não troco. Não mexo. Bora, filho. Ela era pra ter, velho. Não tem, não. Ela deve ser de um encaixe. É, velho. Ela tem umas paradas eletrônicas aqui, isso. Na embreagem. Acho que é pra o Quick Shift. Sim. Comprei o Quick Shift original. Dela mesma. Dá pra chegar aí. O bom foi o preço. 90 dólares. Enquanto os Quick Shift e por aí, os aftermarket, bicho. De race e tudo custa... 500, 600, não sei quanto, não sei quanto. O original dela... Acho que o cara era de corrida alguma coisa. Ele trocou. Bora, papai. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma parada dentro da caixa. Não. Pra que... Tem não. Tem que usar o mesmo. Tem que usar o daqui. Né? Exatamente. Mas tu é burro, né, velho? Ô, caba burro, tu, bicho. Tu era pra ter segurado com alicate, velho. Esqueceu, foi? Você era pra ter segurado com alicate, meu irmão. Ô, parece que... Nunca trocou um cabo de embreagem na vida, velho. Bora, meu filho. Você segura aqui, ó, com o cabo de embreagem aqui, rapidola. Certo? Aí não ajuda, né, velho? O pininho não ajuda. Aí você vai melando suas mãos tudo de graxa. Que você tem que colocar o... Tem que encaixar ele aqui, ó. Deixa eu usar isso aqui, que é melhor. Aqui, no caso, fica uma mão só, velho. Pronto. Vê que cês entendem. Entendeu? Como é que funciona? Entendeu? Entendeu, galera? Easy, easy. Easy, easy. Eu não tinha visto o negocinho embaixo, velho. Acho que eu quebro, não vi, tá lá. Pronto. Trocado, os... Eles chamam aqui levels. As manetes. O ruim de você trabalhar com moto carenada é isso, velho. Passo. Pense na molesta. Caraca, bicho. Aí tem que ter cuidado com uma carenada pra não arranhar. Né? Que a chave bate. Bora, meu filho. Isso. O parafuso, ele encaixa. Ali também tu tá com uma chave errada, velho. Para, moço. Para, moço. Tá sofrendo por quê, velho? Para, velho. Nossa. Tu tão grande, velho. Tu tão grande, porra. Pior que eu não tô com ela. Deixa eu ver se isso aqui mesmo dá. Agora, vê que diferença. Pronto. Para de sofrer, fiz na égua. Lindo. Abaixo, né, velho. Pronto. Trocado aí, ó. O que é que vocês acharam, velho? Tomou jeito? Lindo. Bom, galera. Fica aí mais um por dentro da garagem. Trocados os levos dela. Entendeu? É, a cor não tá batendo muito, não. Mas, vai fazendo match, né, velho. Vai. É muito difícil você comprar, você achar as coisas tudo numa cor só, cara. Porque se uma fábrica fabricasse tudo, ia ser massa. Sim. Comprei os símbolos vermelho. Certo? Vamos ver como é que eu... Quando ele chegar, eu vou botar em cima aqui pra ver se fica melhor. Provavelmente eu vou trocar isso aqui, vai ser de carbono. 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 E eu vou ver o que é que eu faço com essa tampinha aqui. Vai ser de carbono. Ou... Não sei. Vou ver. Vou botar o protetor de motor. O slide. Né? O slide daqui, que eu não sei onde é que é. Vou ver onde é que é. Aí, aqui. E a gente vai vendo aí. Beleza? Fica mais um por dentro da garagem aí pra vocês, galera. Aquele abraço. Muita saúde e paz aí pra todo mundo. Valeu. Até mais. E aí... E aí...